Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testando para você como remover a extensão de .php das URLs do seu site na hospedagem da HostGator. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar os nossos tutoriais. Então, para você remover a extensão do .php das URLs do seu site, é realmente bem simples. Aqui, por exemplo, eu vou utilizar um arquivo chamado phpinfo.php e aqui eu quero remover esse .php para ficar apenas phpinfo. Então, para fazer isso, a primeira coisa nós precisamos acessar o gerenciador de arquivos da hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial que está aí na descrição. E após acessar o gerenciador, você vai acessar a pasta do domínio que você deseja remover a extensão do .php. No meu caso, eu quero alterar na public, underline, html, que é o meu domínio principal. Porém, do seu lado, se for um domínio adicional ou subdomínio, basta entrar na pasta desse domínio ou subdomínio adicional. Então, eu vou acessar aqui a pasta do domínio principal com o nome de public, underline, html. Na página seguinte, ele vai ter todos os arquivos do meu site. No meu caso, é um arquivo bem simples. São apenas arquivos em .html e um arquivo .php que o meu site é feito em html. O que eu vou fazer? Eu vou precisar gerar um arquivo chamado .htaxis, que é o arquivo de configuração interna do servidor. Então, para a gente saber se já existe esse arquivo e ele está oculto, ou se a gente vai precisar criar, basta vir aqui no lado direito, no canto superior, na opção configurações, e vir aqui na opção de mostrar arquivos ocultos .files e clicar para ativar. Após fazer isso, basta clicar em save. Aí você vai verificar se o seu servidor vai exibir um arquivo chamado .htaxis. No meu caso aqui não exibiu, então a gente vai precisar criar. Para criar é bem simples, basta vir aqui no menu superior da esquerda e clicar na opção mais arquivo. Após fazer isso, basta criar um arquivo com o nome .htaxis. Feito isso, basta clicar no botão create new file. Prontinho, agora já foi criado esse arquivo de .htaxis. Agora a gente simplesmente vai clicar com o botão direito e vai clicar na opção edit. Novamente em edit e agora ele vai abrir a área de edição do arquivo em .htaxis. E com isso a gente vai adicionar um código que vai remover o .php do final do nosso arquivo. Então, para esse código, eu já deixei ele separado de uma postagem no blog do host2b.net. Então, simplesmente basta acessar esse link dessa página que está aí na descrição. E com isso, então, copiar o código que mostra no site. Dar um ctrl c para copiar. Após fazer isso, vamos voltar na área de edição do .htaxis e dar um ctrl v para colar. Prontinho, feito isso, basta clicar no botão salvar alterações. Prontinho, salvo com êxito. Agora a função já está funcionando. Então, se a gente vier no arquivo aqui do meu site, no phpinfo.php e remover a extensão do .php e dar um enter, ele vai continuar funcionando perfeitamente. Se eu voltar, por exemplo, no meu site e digitar barra phpinfo, ele também vai funcionar perfeitamente. Vai abrir sem o .php. Então, é isso. Nesse vídeo você aprendeu como remover a extensão do .php do seu site. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.